2014 acabou e o melhor filme que eu vi ano passado foi Birdman, é um filme com Michael Keaton dividido pelo Alejandro González e Nharrito, o cara que fez Amores Brutos e 21 gramas Babel, mas é um filme completamente diferente desses outros, que é um filme que fala sobre arte e sobre quem a gente é e quem a gente quer ser. Em Birdman, Michael Keaton faz um ator que a carreira dele foi construída quando ele interpretou um super-heró no cinema, o chamado Birdman, e 20 anos atrás ele decidiu abandonar esse personagem, mais ou menos como o Michael Keaton fez com Batman também, depois que o Tim Burton saiu da série. Nesse tempo todo ele viveu da fama dele e do dinheiro que ele arrecadou com esse personagem, mas ele está determinado a provar que ele é um ator de talento, então ele monta na Broadway a adaptação de uma peça do Raymond Carver, ele adaptou, dirigiu e está protagonizando essa peça. O filme inteiro então se passa nos bastidores desse teatro enquanto ele está tentando montar a peça e se reconectar com a filha dele e tentar fazer com que um ator de teatro super respeitado não destrua o sonho dele em fazer a peça e tentando fazer com que a crítica não acabe com a carreira dele, ao mesmo tempo em que o próprio Birdman, aquela vozinha na cabeça dele, continua buzinando no ouvido falando, você não é nada cara, isso que você está fazendo não é nada, você tem que voltar a ser eu, porque você era um deus, você era um astro do cinema. É um filme que fala muito sobre a posição em que o cinema se encontra hoje, talvez refém desses grandes filmes, ao mesmo tempo em que os atores tentam fazer filmes independentes que eles possam realmente não ser um produto, mas ser um artista. Birdman é um filme muito bonito, muito difícil e tecnicamente é um filme perfeito, porque o jeito que o Inárito filmou é como se fosse uma única tomada, o filme inteiro é como se não tivesse corte do começo ao fim. Tecnicamente é um assombro e pra mim seria o filme que ia ganhar todos os Oscars desse cinema, de melhor filme, melhor direção, melhor montagem, melhor roteiro, melhor ator, eu acho difícil, na verdade, outro ator tirar o Oscar do Michael Keaton nesse filme. Siroshi PANCHADUO? Ai, ai, vielä um, fãçãos! Isso é isso! No, você diz que você era um cachorro. Sim, mambor görünce eu didno como o Carver era. Me disse.... trauma-me. Meu pai era. Meu pai era um ragingão furadoria wie trouve de nós. Ok? Foi ok, sabe? Fuly 18... Quando ele tratava dos fixos, ele não era feliz de tomar uns no tadesten de aquele açúcar. Porque quando ele era assim fãçãos , esse sou diowattrez falou,íamos de falar de onde ficar do que se está lá e não me encerram para mim. Vamos me tirar a escolher de e usar Wherever Iná descriptor II está. Eu não sei, eu não sei, mas minha irmã... Ok, ok, ok. Ei, 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 ei. Oh, Deus. Eu não... Não, eu... Eu desculpe, eu desculpe. Isso é f***ing horrible, cara. Eu desculpe. Isso também não é verdade. Sim, eu posso provar também. F***-me, Mike. Eu te digo. Você é um pouco louco. Você deve começar a usar isso. Ele é um ator que ganhou muito dinheiro com Batman e talvez estava esperando o momento certo e o filme certo de mostrar quem ele realmente é. Aquela coisa da vida imida arte. Birdman é um filme espetacular e você tem que conferir esse filme aqui no Cinepolis. E aí 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 E aí